Olá meus amigos Olá meus amigos Estamos a fazer um vídeo Foi um amigo meu de Inglaterra Foi um amigo meu de No New York para mostrar um desporto muito parecido com o tênis Só quero mostrar a diferença entre os Esse é um desporto muito parecido com o tênis As regras praticamente são iguais Só que não é preciso nem raquete, nem campo, nem uma rede Mas é preciso uma parede para jogar E você bate com a sua mão, com a própria mão Não chama muito a atenção que ele não está batendo muito bem na cabeça Alguém há de traduzir para ele Praticamente se joga assim É que ele não faz gols É o tipo de Masse de Deus Ele quebra, como a de Deus Masse de Deus Office de Deus O que pode ser degustador O que é Comida de Deus Comida de Deus Obrigado de Deus Obrigado de Deus Obrigado de comida Obrigado de amigos, e os espectadores Se quiser fazer um vídeo com a jogar com essa bola contra uma parede, coloca o hashtag OneWall, hashtag OneWall, hashtag OneWall, hashtag Hashtag goodbye OneWall, hashtag no balls, no balls, no balls. A Viggo, onde disse? Se arreta colpecata. Arratar. Pronto, na cidade já foi. Foi lá pra baixo. Onde que está? Minido. Uh-huh. Anyways. Portugal, Brinic. Brinic, 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 where's your flag? Ok. Ok, bom. Please, por favor, obrigado, se você for play, obrigado. Nice people, but please, play this game. Try it. Or try to play any sports. Don't stay at home. Eat good food, don't eat chicken and meat and dead things. Eat alive things. Then you gonna look as nice as these people. Can you show a stick, please? No, no. Show this thing. Show some people that are in the public. Turn the camera away if you wanna see. Don't turn off the camera. Show them. That's it. Hello. People are in public. You can show the people that are in public. Don't be shy. Huh? I want you to be healthy. Bom dia. That's it. Can I give you some food? No. 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 mettras, mettras, 읽ras, okay? Travel for your location. Why you be free? What about travel? We need to travel, bro. What is your country? Can you feed straight up? Where you going the way? Look, I have to be like that. You have to look what the camera does. Please people, travel the **** out of your country. Get out! Out! Está certo? Está certo? Está certo, não é isto? Apenas o som está no vídeo. Não, não é? Pode? 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 É? On? Always on! Olá, Portugal! Meus amigos, veio um amigo meu de Lyon para mostrar-me um desporto que é muito parecido a um tênis. O tênis de campo. Só que é apenas com a bola, que é muito mais elástica. Consegue sempre. Dá para jogar praticamente sem nada. Só a bola e com a sua mão contra a mão parede. E é muito popular em Lyon, em alguns estados e em poucas... Acho que é só na Irlanda em que vem de existência, esse desporto. Ele está a tentar fazer esse desporto onde está a trabalhar para mais países e mais pessoas que conhecerem o desporto. É um desporto muito barato. Que dá para... Dá para fazer... Jogar com muita facilidade em qualquer, sem condições. E é muito saudável. Dá para fazer uns movimentos muito saudáveis. E poucos desportos que têm esses movimentos. É saudável. É barato. E é pouco conhecido. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que a gente vai jogar esse desporto. Mais energia. O que você quer dizer que é barato, mano? É energia. É muita competição. É desafio. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É bom para o coração. É bom para a sua mente. É bom para a sua corpo. Sim. Pode traduzir? É bom para a sua mente. 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 É bom para a sua corpo. Sim. É um desporto que é muito bom para o seu coração. Porque você faz muito cardio. É bom para a sua mente. Para você não ser muito... Toda a gente sabe que... Depois de jogar um bom desporto. E transpirar um bocadinho. A sua mente funciona muito melhor. Por favor, escolha uma das coisas de Deus. Eu quero gravar você com a comida de Deus. Escolha uma comida de Deus. Escolha uma comida de Deus. É comida de Deus. Eu quero ver você comer. Mas as frutas é a comida de Deus. As frutas é a comida de Deus. As frutas é a comida de Deus. E ele está a tentar... Fazer publicidade para as pessoas comerem mais saudável. Jogar desporto muito barato na rua. E... E você ser mais feliz. Rápido? Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Deus! Obrigado, as pessoas. Muito obrigada. o cara nunca fica cansado de dizer que isso é a comida de Deus porque isso é o comida de Deus porque nós somos de comer isso criado para nós peixes veja essa juice sabe exatamente como a peixe não é? Tchau, tchau.